Bem, turma, você está se perguntando o que vai ser hoje? Então eu vou mostrar, mas só um pedacinho assim, tá? Olha só, é isso aqui que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Aí vocês estão se perguntando, Cláudia, o que é isso? Um monte de partes, é um monte de pizza. Tá vendo as minhas pizzas? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem essa toalha jogo americano ao mesmo tempo. Tanto é uma toalha como é um jogo americano. Olha, você que está começando agora na costura criativa, pode fazer esse aqui que vai ficar um belo jogo e você vai treinar muito ponto reto na máquina. Porque a única coisa que você vai ter que fazer é cortar um círculo, colocar uma manta, quiltar e colocar um viés. Acabou. Aí seu produto vai ficar assim, ó, lindo, 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 lindo. Vamos ao passo a passo? Então, vem. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. A TG. Tobi Velasco está apresentando pra mais um passo a passo. Bem, hoje vocês vão aprender o seguinte. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Vocês vão ver todo o passo a passo da confecção desse produto, tá? Foi uma encomenda que eu tive de uma toalha redonda que ela vira jogo americano. Eu já tenho esse vídeo, tá? Mas só que essa toalha que eu fiz é menor, a pessoa me pediu maior. Então, em vez de ser pra quatro lugares, vai ser pra oito, o jogo americano. Tá? Então, o que que eu fiz? Meu tecido vai ser esse aqui, ó, o tecido principal. A gente chama de tecido principal. Nesse caso meu, vai ter... Vão ter dois tecidos principais. Vai ser essa fruta de um lado, que são os limões, e essa fruta do outro, que são as maçãs. Então, você vai ter um dupla face como centro de mesa e jogo americano. Agora, pra vocês chegarem a esse círculo aqui, ó, que eu acabei de fazer, ó, tá vendo? Pra vocês chegarem a esse círculo aqui, eu vou explicar pra vocês. Nesse pedaço menor de tecido aqui, vamos fazer de conta que isso aqui tem um metro de tecido, tá? Por um e cinquenta de largura. Pra você tirar qualquer figura geométrica, você precisa de um quadrado. Esse retângulo, ele precisa virar um quadrado, né? Se você tem um tecido de um metro e cinquenta de largura por um de altura, isso é um retângulo. Então, você tem que transformar esse retângulo em um quadrado. Ó, vou transformar isso aqui na partezinha reta aqui, pra vocês poderem entenderem melhor. O outro lado, como era a auréola, então não tem problema. Então, vamos lá, ó. Um retângulo, eu quero transformar esse retângulo em um quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma das pontas e vou encontrar com a outra aqui, formando esse bico aqui, ó. Ó, um quadrado, ele não tem os quatro lados iguais? Então, formou aqui, tá? Precisa ser minimetricamente não, tá, gente? Vou pegar uma tesoura, eu vou cortar com a lâmina, é vocês que sabem, tá? E vou transformar isso aqui em um quadrado. Aí. Aqui está o nosso quadrado. Tá? O que que eu vou fazer? Pego uma das pontas, ó. Fiz aqui. Como você fazer uma toalha é uma coisa muito grande, né? Então, você vai ter que dobrar várias vezes. No caso aqui, eu teria que dobrar mais uma vez, ou mais duas vezes, se eu estivesse trabalhando com um tecido maior. Tá? Aqui não é o caso. Então, o que que eu vou fazer, ó? Pontas dobradas com pontas dobradas, pontas abertas com pontas abertas, tá? Então, vamos lá. O que que a gente fez? Ó. Pegamos uma ponta, levamos na outra extremidade e dobramos mais uma vez. Feito isso, você tem um triângulo. Viu? Saímos de um retângulo, entramos num quadrado e chegamos a um triângulo. Desse triângulo, nós vamos fazer um círculo. Se duas dobras não resolver, dá mais uma dobra, porque às vezes pode ficar grande demais e vocês não terem como trabalhar. Então, se houver necessidade, vocês dão mais uma dobra. Tá bom? Sempre o dobrado com dobrado, tá? E o aberto com aberto. Não vai fazer assim não, hein, gente? Eu sei lá como é que vocês podem inventar isso. Dobrei aqui. Vou pegar a fita métrica. Vou colocar aqui em cima. Quanto tem aqui, ó? Tem 17. Se todas as partes embaixo estiverem 17, esse vai ser o seu limite. Se não, você diminui, ó. Tá passando bem na beirinha aqui. Eu não vou botar 17, vou botar 16,5. Pra ter certeza que vai ficar dentro de todos os tecidos aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer com esse 16,5, gente? Com a fita presa aqui, ó, você vai marcar aqui, ó, 16,5. Vai andar e marcar de novo. Vai andar e marcar de novo 16,5. Ó, andando e não pode sair daqui, gente. Ó, 16,5. Vermelho, no vermelho nem vai aparecer, ó. 16,5. 16,5. E daqui pra lá a mesma coisa, ó. Depois que você fez essa marcação, gente, o que que vocês vão fazer? Simples. Vocês vão brincar de escolinha. Seguir os pontos, unir os pontos. Você vai ter que unir, ó, esses pontos aqui, ó. Tá? Ó, 16,5. Ó, vocês vão ter que unir esses pontos. Fez a linha, gente? Porque o que vale é essa linha aqui de cima, né? Então, vocês acertam tudo direitinho. Bota uns pregadores. Coloca os alfinetes. Pra não escapulir na hora que você for cortar. Entendeu? Ó. Prende tudo bem presinho. E agora nós vamos cortar aonde a gente fez essa linha. Ó. Em cima da linha que você vai cortar. Ó. Pronto. Aí, ó. Tá vendo? Você já fez o círculo. Você vai marcar, então, aqui, ó. Já que tá dobrado. Já certinho. Vai marcar as pontas. Porque nós vamos precisar dessas marcações. Aqui não, tá? Mas nas beiradas, sim. Porque nós vamos precisar dividir essa pizza em várias fatias. Olha. Aí está seu círculo. Já está marcado o meio. Tá vendo, ó? O meio está marcado. Aqui, ó. O pedacinho que saiu daqui com esse aqui já sabemos que é o meio aqui. O pedaço que saiu daqui com daqui já sabemos que é o meio. Essas linhas se cruzando a gente já tem o ponto central aqui. Tá? Dificuldade nenhuma, não é, gente? Foi isso que eu fiz com essa grande aqui, ó. Tá vendo? Então, feito isso, marcado todos os pontos, tudo certinho, nós vamos precisar da manta. Eu vou trabalhar com a manta R1. Ó. O bom seria a R2. Mas não tem, vai aí. Porque ele não tem cão caçar com gato. Tá? Como é um tecido que ele é quase o fundo é claro, não deixe nada na manta que possa aparecer do outro lado do tecido, tá? Se o tecido fosse escuro não teria problema. Mas no meu caso aqui é um bege. Então, não podemos deixar essas coisas aparecerem do outro lado. Gente, eu não tinha a manta no tamanho certo. O que que eu fiz, ó? Fiz uma emenda. Tá vendo? Passei um ponto de zigue-zague e fiz uma emenda de acordo com o tamanho. Você corta a manta certinha, reta, as duas partes, coloca na máquina com o zigue-zague grande, não precisa ser um zigue-zague pequeno, um zigue-zague grande você vai fazendo até dar o tamanho da sua toalha. Tá? Vamos colocar em cima porque já que a manta é R1 nós vamos colar primeiro esse lado aqui, ó. Como é que cola, gente? Com o ferro quente. Vou fazer uma simulação aqui pra vocês. Ferro tá frio, tá? Você vai pegar o ferro quente e vai colocar contar de 1 até 10 e andar. Sempre do meio pra fora, gente. nunca do meio pra dentro. Sempre do meio pra fora. Por quê? Porque aí o tecido vai tá bem esticado. Tá? Então fez, andou. Contou até 10, andou. Contou até 10, andou. Isso depois você não precisa mais contar porque você já vai saber como é que é pra... Não é pra ficar passando não, tá, gente? se não não solta a cola. Tem que deixar pra cola soltar e aderir no tecido. Tá bom? Depois que você fez isso, nós vamos colocar a parte de trás que vai ser o forro. Por quê? Esse eu vou quiltar pra você ver como é que vai ser complicado quiltar isso aqui porque ele é grande. mas eu vou quiltar ele quilte reto. Só que eu vou quiltar a parte de cima e a parte de baixo. No que eu tenho que eu vou colocar aqui em cima nos cards e na tela final eu não quilto a parte de baixo. Eu só quilto a parte de cima. Mas eu vou quiltar a parte de baixo pra ficar uma coisa bem bacana. Mais trabalhoso, mas mais bacana. Vou mostrar certinho tudo isso pra vocês. Turma, olha só. Já fiz. Olha o Lorim gritando. Não é mole não, hein? Dá um quadro desse. Já fiz aqui, só que eu tive que diminuir, gente. Por quê? Porque um diâmetro de um metro vai ser difícil você encontrar uma mesa. E como é um tecido que ele vai ficar armado por causa da manta, então ele não vai cair nas laterais da mesa redonda. então não... Eu tive que diminuir. Então eu fiz um diâmetro em vez de um metro eu fiz com oitenta. Então o que a gente vai fazer agora? Sabe aquelas marcações? Então, nós vamos achar essas marcações porque nós vamos ter que traçar linhas para achar não só o meio mas também as fatias da pizza que a gente vai fazer. Então eu estou marcando aqui, ó, aonde tem o picote que eu dei. Bem, turma, eu já marquei. Como é que eu fiz? Peguei a ponta que está cortada lá em cima, coloquei, peguei uma outra régua coloquei na ponta marcada cá embaixo uni as duas réguas para fazer uma reta e passei a canetinha que apaga. Tá? Fiz isso primeiro nas quatro lados maiores e depois eu fui fazendo nos menores. Se eu deixar esse jogo americano aqui, ó, nesse tamanho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, ele vai ficar muito grande, olha. Tá vendo? Então eu tive que diminuir. O jogo americano vai ficar desse tamanho aqui, ó. Tá? Então vão ser oito pedaços de pizza. Dá para comer bastante gente, né, gente? Oito pedaços desse tamanho tá bom, né? Então, fiz isso aqui, ó, já fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Gente, eu vou colocar o forro. Por quê? Porque eu vou quiltar tanto o lado de cima quanto o lado de baixo. Essa manta não é a R2. Se fosse a R2 era só colocar o tecido, né, e correr para o abraço no ferro. Como não é a R2 eu vou ter que usar a cola temporária. Esta é a cola temporária, gente, ó. Bordados e patchwork. Tá? Já escolhi o tecido? Vai ser esse tecido mesmo? Cheio de maçãs? Então, vai ser o lado de maçãs e o lado de limão? Aí você escolhe, ou você quer um ladinho amarelo, verde, tanto faz. Vou fazer com esse aqui porque eu já tô de saco cheio desse tecido. Ó, espirro, dou uma coladinha, que é um círculo muito grande, ó. Então, vou tentar usar o limite do tecido. Como não tem lado pra cima nem lado pra baixo, não vai ter grandes problemas, né? Sempre do meio pras pontas, gente. Ó, você estica o tecido, ó. tá? Ó, fez aqui, vamos puxar o outro lado pra gente fazer também o outro lado. Gente, se você não tem uma mesa grande, faz no chão, mas limpa o chão, tá? Senão vai sujar o tecido do outro lado. Ó. Precisa encharcar, não, gente. Isso aqui é só pra ajudar a gente a quiltar. Ó. Do meio pras pontas. Gente, qualquer pessoa pode fazer isso aqui, precisa ser uma exímia costureira, não, porque na realidade só vamos trabalhar aqui com ponto reto, no reto mesmo, e depois botar o viés. Só. Vai ter bordado, não vai ter nada de entre escura, não. Só que é pra iniciante mesmo. Já pode sair fazendo um negócio bem bacana, bem bonito. Tá? Vamos virar. vamos fixar aqui com alguns alfinetes só pra garantir? Ó. porque nós vamos cortar este excesso de tecido que tem aqui do outro lado. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, me seguir no Instagram, arroba, ateliê Claudio Velasco. Tá? Vocês querem molde? Tem aí embaixo o meu telefone, só passar um zap pra mim, que eu falo os preços tudo direitinho pra vocês do meu caderno de moldes. Tá bom? Pode ser físico, eu mando pelo correio ou pode ser online. Tá bom? Aí é de acordo com vocês. Pronto. Então vamos cortar agora mais ou menos aonde está a manta. Tá vendo? Que eu cortei a manta, mas eu deixei sobrando um pedaço, ó. Tá? Então nós vamos cortar aqui porque a gente não vai trabalhar com esse tecido todo, né? Então nós vamos cortar aqui esse tecido de baixo que já está colado. Ó. Nada extraordinário, tá vendo, gente? O mais difícil aqui pra mim, que eu acho, é cortar o círculo. Fora isso, né, filha? É mamão com açúcar. Aí, tomando, ó. Viu? O que que eu vou fazer agora, gente? Vamos quiltar isso aqui. Bem, eu já tenho o centro marcado, né, que foi baseado naquelas pontinhas que eu fiz. Agora eu vou fazer linhas de 3 em 3 centímetros, tanto pra cá quanto pra cá. Fiz desse jeito, inverto e vou fazer pra lá. Então vamos ficar quadradinhos. Essa régua, gente, é de 15 centímetros. Então, quando eu marcar o lado de cá, eu vou marcar o lado de cá, porque essa régua é múltiplo de 3. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, é muito bom pra treino de principiante. Tá? Quem é principiante e quer costurar reto, isso aqui é um treino muito bom. Porque você vai costurar reto várias vezes aqui. Então, você que tá começando agora na costura e quer fazer um trabalho bacana, né, e diferente, você pode fazer esse trabalho aqui, porque você vai gostar muito. vou fazer daqui pra lá e vou fazer daqui pra cá porque não tá dando certo eu marcar os dois lados, né, isso aqui é muito grande. E depois vou inverter e vou fazer as linhas assim. Quem não tiver uma régua dessa, pode fazer com a régua comum. Não tem problema. Tá? Você pode fazer com a régua comum, aquela régua fininha. de escola. Você marca o lado de cá e marca o lado de cá e vai fazendo. Tá? Não tem problema qual é o tamanho dela. Só que aí você vai ter quadradinhos perfeitos. Tá bom? Então, vou alfinetar aqui, ó, colocar mais alguns alfinetes pra segurar bem, porque isso vai sofrer uma pressão muito grande na máquina. Porque eu vou ter que embolar por causa da distância que tem na máquina. Né? Do pé até o móvel aqui. Vou mostrar pra vocês ali como é que você vai fazer isso. Tá certo? Então, vamos lá. Tudo certinho, bonitinho. Vamos pra máquina. Bem, turma, a linha que eu vou usar é essa aqui, ó. Linha de bordar. Ela tem um brilho, tá? Ela é diferente dessa aqui. Até os cones são diferentes, tá? E vou colocar tanto ela na bobina quanto ela na parte de cima. Aqui embaixo, ó, eu vou colocar o bege também porque eu acho que vai ficar bacana. Porque se eu botar um vermelho, uma outra cor mais forte aqui, pode ser que a máquina puxe aqui pra cima. Aí vai ficar aqui em cima feio. Então, vou colocar a mesma linha que eu coloquei embaixo. Eu vou colocar em cima e assim vice-versa. Tá? A sapatilha, gente, eu vou trocar. Não vou ficar com essa sapatilha aqui, não. Eu vou colocar uma sapatilha aberta porque eu preciso ver a linha. Ó, vou colocar essa sapatilha aqui. Tá? Aqui, ó. Quem não tiver a sapatilha pode fazer com essa. Tá? Nada impede. Só acho que aquela ali é mais fácil de você ver o desenho. Vou começar pelas linhas centrais porque eu preciso fixar esse forro. Então, vou começar pelaquela linha que eu fiz. As primeiras linhas que a gente fez. As quatro primeiras linhas. Ponto reto da sua máquina. Tá? Então, você vai treinar aqui simplesmente fazer ponto reto em cima da linha. Muito bom para quem está começando, hein? Quer retroceder e voltar? Pode ir, mas é indiferente. Tá bom? Aqui, nós não vamos fazer nada de extraordinário aqui. Então, tá vendo a dificuldade por ser um produto muito grande? Ó. Mas, depois que você já tiver feito um bom pedaço, fica mais fácil. Ó, você vai ter que passar isso tudo para dentro da sua máquina. Por isso, os alfinetes, além da cola. Turma, não tem problema você sair da linha um pouquinho não, tá? É normal. Ó. Tá vendo como é que eu tenho que passar tudo na minha máquina? Ó. Pronto. Passei aqui, gente, vou tirar e vou passar na outra do meio. Ó. Pra fixar bem o meio do trabalho. Ó. dobrando essa parte aqui, ó, que fica embaixo da máquina. Pronto. Já fiz aqui. Pronto. 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 Vamos ver como é que está o outro lado também. Aqui é o outro lado. Tá? Vai ficar bacana também. Agora, nós vamos simplesmente fazer ó, todas as outras linhas. Pode começar de onde você quiser, gente, não tem problema nenhum. Pronto. já cortei em volta, acertei todo ele em volta, que é simplesmente você seguir esse tecido aqui, ó. Tem que fazer nada, é só seguir esse tecido e aparar as bordas. Tirei a maioria daquelas linhas aqui dentro, tá? É só você pegar o ferro quente e colocar aqui que as linhas vão sumindo. Tá bom? Fiz de novo a marcação do meio, ó. Marquei o meio de novo, ó. E agora o que eu fiz? Com as outras marcações que eu tinha na beirada, lembra? Né? Eu fiz da ponta até o meio e daqui até lá. Tá? Tracei de novo. Então, a minha pizza, essa pizza gostosa e maravilhosa, ela vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandas. Aqui, você vai decidir se você quer o trabalho. Ó, uma linha tá aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Uma linha tá aqui e a outra linha tá aqui, tá? Então, você aqui vai decidir qual é o tamanho do círculo que você vai fazer aqui no meio. Ó, se você fizer um círculo desse tamanho aqui, o seu joguinho americano vai ficar desse tamanho. Quanto mais você aumentar, mais ele vai ficar pontiagudo e menor vai ficar o círculo. Isso vai da decisão de vocês, qual o tamanho que vocês querem colocar aqui, ó, o joguinho americano de vocês. Tá? Você fazendo com 70 ou 8, com 75 ou 70 de diâmetro, tá? O que vai acontecer? Você não vai ter oito gomos, você vai ter quatro gomos. Por quê? Porque ele vai ficar no tamanho razoável quando você dividir ao meio. Tá bom? Não vai ficar tão grande, ó. se eu for seguir o meio meu jogo americano vai ficar desse tamanho. Olha só que coisa imensa. Não dá, né? Por isso eu tive que tirar o meio dele, ó. Tá? O grande, ó, o grande eu tive que transformar em dois pequenos. Tá vendo? Senão vai ficar muito grande. Então, já sabe. Diminuindo aqui, ó, esse que tem, deixa eu mostrar pra vocês direitinho, vocês não ficarem na dúvida. Ó, diâmetro, ele tá com 78 de diâmetro, olha. Depois que eu quitei 79, cortei com 80, mas o quilte ele faz diminuir um pouco. Então, perdeu um centímetro, ó. Tá com 79. Tá bom? Então, pra não ter esse monte de gomo, vocês fazem com 70, 75, tá? Que vai ficar um gomo bacana. E não vai ficar muito grande pra ficar passando embaixo da máquina. Isso aqui vocês vão treinar esses pês-pontos todinho aqui, ó. Olha um lado, olha o outro. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o círculo, gente. Quem não tiver, olha, quem não tiver, faz o seguinte, pega um lápis, bota aqui, amarra o barbante aqui, do outro lado você bota um lápis, tá? E você faz assim, ó, tá? Segura aqui e faz o círculo. Não precisa ter um compasso se você não tiver, é por acaso eu tenho, tá? Eu vou colocar aqui e vou abrir aqui pra marcar aonde eu vou cortar o meu círculo. Ó, deixa eu ver aqui, qual vai ser o melhor tamanho pra mim. Deixa eu ver aqui, ó, é, eu acho que esse tamanho aqui tá bom. vai ficar daqui pra baixo, ó, tá bom. Faço o círculo, ó, coloco aqui no meio certinho, tá? E vou fazer o círculo aqui, ó, Pronto, fiz o círculo. Gente, é correr com o abraço agora, ó, se vocês não têm estilete, não precisa, tá? Não tem o cortador, faz um corte, tem que ser em cima da linha, tá, gente? Não pode ser pra dentro, tem pra fora, em cima da linha, ó, fazer um corte aqui, pra tesoura poder entrar. Ó, tesoura entrou, vamos cortar esse círculo certinho, ó, se você quiser, ó, o lápis ficou claro, passa aqui, ó, uma canetinha, pra você você não se perder na hora de cortar nem cortar errado, tá? Gente, com a prática, vocês fazem isso rapidinho. pronto, pronto, ficou igual uma saia de baiana, ó, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aonde a gente fez as linhas, ó, esse vai ser o jogo americano. Agora, gente, o que a gente vai fazer aqui? passamos o viés e acabou o trabalho. Moleza, não é? Pior já foi. o pior pra mim daqui é fazer fazer o círculo. Não sabe passar viés? Não tem problema. Vou ensinar agora pra vocês, hein? Tá bom? Vou escolher o viés aqui. Bem, turma, essa aqui é a sapatilha normal da máquina, né? Mas eu vou fazer com essa aqui, porque eu gosto de ver pra onde o ponto vai, tá? Nada te impede de você fazer com essa não, tá bom? Isso aqui é uma escolha minha apenas, tá? Então, eu encaixo aqui, ó, pronto. A linha, eu coloquei a linha de bordar, que é essa aqui, ó, aqui, ó, coloquei o verde, porque eu vou passar um viés verde. Então, eu coloquei na parte de cima e na bobina, eu coloquei também o verde, que vai ser esse verde aqui, ó. Vamos passar primeiro nessa parte redonda aqui, essa parte redonda aqui que eu vou passar primeiro. O que você vai fazer? Você vai dobrar o viés ao meio, tá bom? Fez a marcação, vai pegar o viés, deixa eu chegar pra cá, ó, vai pegar o viés, vai encaixar o viés aqui, ó, tá vendo? Vai encaixar em cima e vai encaixar embaixo. Vai segurar ele, se você tiver os grampinhos, esses grampinhos você faz, se não, você faz com alfinete. Você abre e encaixa ele aqui, ó. depois que você fez isso tudo, já rodou tudo, você vai começar a costurar. Eu costumo fazer com ponto de zigue-zague. Por quê? Porque não corre o risco, gente, do ponto de trás não pegar o tecido. porque você coloca muito na beirinha o ponto, aí corre a... a máquina corre e às vezes não pega a parte de trás, né, do viés. Ó. Feito isso, gente, você vai fazer o seguinte, aqui, ó. Você começou aqui, não foi? Você vai passar um pouco, ó. vai cortar, vai vir aqui, ó. Ó. Gente, esse viés aqui é o viés pronto. Então, se você puxar, ele cede, tá bom? Você vai soltar esse aqui, porque nós começamos da emenda. Nós vamos primeiro emendar ele pra depois costurar, pra ficar um acabamento bacana, ó. Tá? Por isso, você tem que botar ele bem esticadinho, porque ele não pode dar folga. Ó. Passou pelo outro, você vai dobrar pra dentro, ó. Ó. Vai dobrar os dois pra dentro até eles se encontrarem. Ó. se encontrou aqui, o que que você vai fazer? Você vai pegar um alfinete e vai colocar como se você estivesse fazendo uma costura nele. Ó. Viu, ó? Ficou preso, tá vendo? Então, aqui, você vai passar uma costura, ó. aqui, ó. Essa parte reta do alfinete aqui, você vai costurar aqui, dando retrocesso no início e retrocesso no final, porque isso aqui não pode soltar. Então, vamos lá. Fecha, ó. Coloca aqui na máquina e costura. Costurou, tira. Vamos cortar esse excesso, tá vendo? Sobrou muito, vamos cortar esse excesso. Dá um pique na diagonal, aqui, ó. Cortei na diagonal. Vamos abrir, ó, a costura. E agora, nós vamos encaixar aqui, ó. Pronto. A emenda já está feita, gente. Ó. Agora, você pode começar a costurar da onde você quiser. Porque não vai afetar em nada. Ó. Ponto de zigue-zague que eu vou fazer, você pode fazer com ponto reto, não tem problema nenhum, hein? Vai tirando, ó. E vai colocando, vai misturando. Ó. Tira, segura, e vai guiando. Ó. Estamos chegando onde a gente começou. Chegamos, aqui a gente vai ter que dar um retrocesso. Eu costumo botar, saio do ponto de zigue-zague e coloco no ponto reto. E faço um monte de pontinhos quase em cima. Pronto. ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, eu vou apagar com o ferro. O miolo já está pronto da nossa toalha. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Esses aqui, ó. Né? Esses é o chamado canto mitrado. Oi, turma. Foi um passo a passo diferente, não foi? Me viram na máquina sentada, costurando, explicando, tintim por tintim. A partir de agora, meus vídeos vão ser assim, tá bom? Porque eu já tenho como posicionar a câmera pra você ficar vendo como eu coloco isso tudo em prática. Vou mandar uns beijinhos agora. Ah, e antes de mais nada, a foto vai ficar no final do vídeo de como ficou essa toalha. vocês dão uma olhadinha como é que tem quatro jeitos de vocês montarem essa toalha jogo americano na mesa de vocês. Está bem? Então agora um beijinho que vai pra, ó, Iva de Recife mandou o cheiro. Cheiro pra você também, Iva. A Maria Lúcia, Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro. Augustinho Afonso, aaaah, um príncipe no meio das princesas todas. Beijo no seu coração. Ana Paula de Volta Redonda, tá? A Rosa Amélia de Rio Claro, São Paulo e a Zaneire de Oriximiná no Pará. Um beijo lindo pra vocês todos, tá? Quem quiser receber beijinho, é só colocar aqui embaixo. Cláudia, manda o cheiro. Cláudia, manda o beijo que eu mando pra você, tá bom? Agora vamos ao que interessa. Meus cadernos de molde. Quem quiser meus cadernos de molde, é só acessar aqui embaixo, dado o vídeo, que tem ali, ó, o link pra você ir pro meu zap ou você pode ir direto pro meu zap com o meu número, que também tá aí na descrição. Minha calculadora também está aí embaixo, é só vocês clicarem que vai direto pra minha calculadora fácil de artesanato, tá bom? E Instagram, gente, me segue lá no Instagram, tô esperando você lá, tá bom? Então um beijo lindo no coração, no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.